Sejam muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior Rosas Desertes. Estamos aqui no jardinzinho da Tia Cida, né? Aqui, Tia Cida. Estamos aqui fazendo esse vídeo pra mostrar algumas rosas desertes que ela tem. Vou mostrar aqui. Aqui tá o juiz também, que veio se vacinar. Olha só, que coisa linda. Vamos virar pra cá, pra ver essa maravilha linda. E ela vai desbotando é que fica bonito mesmo, né? E não para não, é todo tempo botando, mas só que não presta, é mesmo tamanhinha mesmo. É porque ela demora mais um pouquinho crescer mesmo. Olha só, que coisa linda essa, né? Essa é linda. Linda, 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 linda. É tripla, um, dois, três pétalas. Então dobrada é a preta, né? A roxa aí é dobrada só, né? É, exatamente essa aqui, a roxa é dobrada. E a roxa é tripla. Achei linda, porque dá duas... Ó, ela ainda, ela, às vezes nasce dobrada, ó, porque as pétalas dela lá de dentro não desenvolveu aqui, ó, mas essa aqui já é tripla, ó. Um, duas, três, né? Olha aí, viu? Acho linda essa daí, porque dá duas cores, duas cores, na mesma planta. Lindas, lindas, lindas. Olha o tamanho dessa, dessa aqui. Enorme. Tive que usar um, um, coisa aí de madeira pra sustentar ela. Lindas, lindas. E essa vizinha dela, essa vizinha dela, mas é cor simples, é vermelha com rosa. Essa aqui? Essa daí, ó, também já tá comprida. É vermelha com rosa, parou de dar agora. Vermelha com rosa? É. Lindas, viu? Tá dando vagem aqui? Eu acho que sim. Acho que sim, viu? Eu também achei. Acho que algum bichinho polinizou aí, ou polinizou. Eu não, eu não. Só faça, faça aguar quando não chove muito. E aí sempre... Sempre adubo, adubo, eu compro aquele ali, já pronto. Compre ali na, menina. É adubo já pronto. E essa aqui é, essa planta que eu não conheço, mas é muito linda, viu? E tem esse caldo, essa barriguinha também, né? É, igual a rosa do deserto, né não? Ela chegou bem fininha, uma bolinha assim, já tá engordando, ó, já tá engordando no meio. Pessoal, quem souber o nome, coloca aqui nos comentários, aqui do vídeo. Pois é. Pra gente saber o nome dessa planta, porque ela é linda, olha só as florinhas. E sempre quando ficar morrendo uma, suja outro pedão, assim, ritora. Muito linda. Aí ele tem o cachorrinho, é o pitbull, é? É não, esse aí é o da Renata. É um monte que tá aqui. É um monte? É um monte de cachorrinho. E você, apô, é muito bonito, apô. Muito bonito, muito bonito, né? Esse rosto dele, esse rosto dele então, viu? É muito bonito, apô. Pois é, minha jardizinha aqui. Então, vamos só finalizar aqui o vídeo, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo a Deus por tudo que ele tem nos dado, pelo pão de cada dia, pelo trabalho, por tudo, por nossas plantinhas, né? Mostrando aqui as plantinhas da Tia Cida. E... Muito obrigado, meu pai. E muito obrigado a todos vocês que fazem o canal do Júnior Rosas do Deserto crescer a cada dia mais, tá? Estamos aqui e pedimos pra vocês deixar o like aí, tá? Deixa o like aí no vídeo, curte, compartilha, tá? Ajuda o canal a crescer. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Esse é o canal do Júnior Rosas do Deserto. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.